Estela Então a gente está procurando uma nova casa para criar memórias E a gente está indo devagar Roma nos deixou exaustos Podemos até precisar de um pouco mais de férias Mas foi ótimo Nós nos descobrimos E Roma não é a cidade dos amantes à toa Eu fico muito feliz com você Você deveria ir também O César é um ótimo guia para você Ele conhece Roma como a palma da mão Talvez possam organizar uma viagem juntos Talvez, Carla, quem sabe Tenha um bom dia Obrigada Que lindo, vocês descobriram Que moés Que foa Que foa Que foa Que foa É Tchau. Estela, o Sr. Omar queria vê-la. Ele também quer os arquivos para a reunião de hoje à noite. Sr. Omar, aqui estão os arquivos que queria. Podia ter pedido por e-mail, mas eu trouxe mesmo assim. Por favor, me avise se tiver alguma dúvida. Estela, por que não está atendendo as minhas ligações? Eu te liguei várias vezes. Sr. Omar, quer me perguntar alguma coisa de trabalho? Estela, eu tenho que te contar umas coisas. Se puder me ouvir... Sr. Omar, não temos nada, nada para falar além de trabalho agora. Estela. Está bom, me bate. Me bate de novo, eu mereço, mas me escuta, por favor. Por que eu iria escutar você? Você não pode me tocar. E muito menos segurar a minha mão, ouviu? Não pode me perseguir depois de voltar da lua de mel com a sua esposa. Você é um homem casado agora. Não ouse me colocar numa situação como essa. Mas, Estela, o meu casamento não é como você pensa. Eu não estou nem aí. Omar, essa aliança não some quando você bota a mão no bolso. Não. Não se aproxima de mim.